E agora, né, queria falar um pouquinho sobre o café. Nós tivemos muitas perdas, né, com o frio esse ano e ainda, por cima, temos a falta de chuva. A gente, nós devemos ter problemas com a safra, mas os especialistas afirmam que a chuva prometida para o sul e também para Minas Gerais pode gerar uma mudança. Como é que você avalia a situação do café nesse contexto? Olha, o café, o Brasil, inclusive, é um grande produtor e grande exportador de café, sou uma fã de café, né, e de fato, de fato, esse ano a gente teve um problema grave com a produção de café, principalmente por conta da geada. A geada não afetou só milho e soja, né, afetou cana, afetou pastagem e o café é um deles. Os preços futuros do café aumentaram, né, mostrando essa preocupação com a falta de café no mercado e o café tem um ciclo longo, né, então aquelas plantas, vamos dizer assim, que iriam produzir, elas, por exemplo, a colheita, ok, foi realizada, mas para elas produzirem de novo, por conta desse ciclo mais longo, o café é uma cultura perene, perene, né, a gente, ela leva um tempo a mais para produzir, então, com certeza, as safras seguintes vão sofrer, as produtividades brasileiras de café vão acabar sofrendo um pouco, justamente por conta desses problemas climáticos que a gente teve. Então, assim, eu não tenho misturado o mercado de café, porque atualmente eu tenho acompanhado muito o mercado de milho, soja e boi gordo, mas dentro do que eu vi para o café, a perspectiva, assim, é de manutenção de preços em altos, por conta dessa dificuldade de produção, né, causada aí por, principalmente pelas de hadas, mais pelas de hadas em si do que pela própria falta de chuva, né.